O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões, com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas dizendo, Tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem, ele está com um demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, é um comilão e beberrão. Amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós olhamos este Evangelho que nós acabamos de meditar, uma geração que é resistente à mudança de vida. Uma geração que tem um coração endurecido, insensível, que não quer se deixar transformar. Uma geração que sempre inventa desculpas. E nós iremos perceber que Jesus, como João Batista, eles pregavam a conversão. Mas os dois tinham estilos de vida diferentes. João Batista era aquela vida mais assética, era o deserto. Ele falava, convertei-vos. É o profeta que grita no deserto. Ele falava também do juízo final. Então, um personagem mais duro, mais rígido, mais enviado por Deus. Jesus, ele se aproxima das pessoas. Ele é impulsionado pelo amor. Ele se senta à mesa, até mesmo com os pecadores. não para pecar com os pecadores, nem aprovar os seus pecados. Mas Jesus se aproxima dos pecadores para convertê-los, para transformá-los. É o caso do próprio São Mateus, o evangelho que nós estamos meditando hoje. Ele era um pecador público e Jesus se aproximou dele. E este homem de pecador se tornou um grande santo, porque ele se converteu. E qual é a desculpa dessa geração que tem um coração endurecido? É de olhar para João Batista e dizer, não, ele é muito rígido, assético, parece um possuído pelo demônio. Ainda faz uma falta, uma falsa acusação contra João Batista. Essa geração olha para Jesus e fala, não, ele come com os pecadores, ele é um beberrão, um comilhão, uma falsa acusação contra Jesus. Ou seja, essa geração, ela se fecha para a salvação de Deus. Dois enviados para que essa geração pudesse receber a salvação, mas o seu coração endurecido não permite que Deus possa entrar por isso que nós podemos até mesmo dizer que essa geração ela se prolonga nos nossos tempos. Quantas pessoas que resistem à conversão com desculpas, dizendo, ah, eu não vou nessa paróquia, eu não vou nessa igreja porque eu não gosto do padre, o padre é muito jovem. Ou então, o padre é muito velho. Ou então, o padre é muito carismático. Ah, eu não vou nessa igreja porque o padre é tradicionalista. Ou seja, desculpas e desculpas porque, na verdade, o coração está endurecido no que é mudança de vida. quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, o faraó, que teve diante dos seus olhos vários milagres que Deus realizou pelas mãos de Moisés. O faraó não se converteu. Ele endureceu ainda mais o seu coração. que tristeza nós olharmos tantas pessoas que foram batizadas, que receberam o Espírito Santo, a marca de Cristo e são resistentes a uma mudança de vida, a uma conversão. Então, queridos irmãos, que nós, hoje, possamos dizer eu não quero fazer parte desta geração fechada porque, na verdade, Deus, Ele quer salvar. Ele já fez de tudo. Ele enviou o seu Filho. Jesus morreu na cruz. Ressuscitou dos mortos, mas, diante de um coração endurecido, fechado, Ele não pode mais fazer nada porque Deus nos deu a liberdade. Nós podemos escolher ser salvo ou não. E quando nós celebramos a missa, esse gesto de receber a comunhão é dizer para Jesus, Jesus, eu te aceito na minha vida que Tu possas entrar no meu coração e transformar tudo aqui que está dentro do meu interior. Vem tirar, Senhor, o meu coração e sensível dá-me um coração de carne, um coração que Te ame, um coração que Te acolha e chega de desculpas que nós possamos dizer, Senhor, eu quero me converter. Todos os dias, porque existe aquela conversão mais grosseira que todos nós já experimentamos, que deixou os pecados, os vícios mais visíveis, mas a conversão, ela continua como a transformação interior. todo dia eu vou me tornando uma pessoa nova a tal ponto que as pessoas possam olhar para mim e dizer, eu vejo em você os traços de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, não resistamos o apelo de Deus que nos pede a conversão por meio de vários instrumentos, seja uma pessoa mais assética, dura, rígida, ou seja, por uma pessoa que se aproxima com mais amor, mas tudo isso é apelo de Deus, chamado de Deus para nós mudarmos de vida. Que possamos dizer agora o silêncio do nosso coração e o Senhor da minha graça de acolher a Tua Palavra. Que eu não tenha mais desculpas, que eu possa dizer, Senhor, que eu quero sim fazer essa grande experiência de conversão para receber de Ti um coração novo, mergulhado no Teu amor, esse coração que adere, que aceita a Tua salvação.